Onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Imagem e pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar Que a distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A vida continua A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viajo em pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você O que eu sinto por você não vai passar O que eu sinto por você não vai passar Toda vez que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar O que eu sinto por você não vai passar O que eu torno é muito pouco pra poder falar Que a distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar